Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo, meu nome é Itamar do realistação.com Hoje eu estou aqui com mais uma entrevista com uma pessoa fantástica que é o Atilio Makoja. Olá Atilio, tudo bem? Beleza Itamar, e aí, como estão? Graças a Deus. Atilio nós somos aí parceiros de negócios já há algum tempo, já há quase dois anos e eu resolvi fazer uma entrevista com o Atilio porque é uma pessoa que praticamente começou do zero até ele vai contar um pouquinho da história dele pra vocês e hoje tem resultado incrível ir trabalhando 100% pela internet. Atilio, primeiramente eu gostaria de saber como que você me conheceu pela internet? Bom, a princípio, foi logo no início que eu entrei nesse mercado online eu estava à procura de uma pessoa pra poder me dar um apoio, de uma pessoa pra poder me instruir em algumas coisas e até mesmo adquirir algumas moedas virtuais e como eu comecei a adicionar várias pessoas no Facebook, no Skype entrai em vários grupos porque era uma coisa totalmente nova, eu até então estava analisando o mercado pra saber se eu acreditava ou se eu não acreditava e acabei conhecendo uma pessoa que me passou o seu contato e eu entrei em contato e depois disso muita coisa aconteceu. Maravilha, maravilha. Atilio, me diga uma coisa, como que você entrou nesse mercado da internet? Como que você começou a ter resultados? Que tipo de mercado você optou por trabalhar por você ter resultados incríveis como você tem hoje? Bom, a forma que eu entrei nesse mercado foi até meio engraçada porque eu quando estava na faculdade, estava no final da faculdade e eu comecei a pesquisar alguma renda extra porque a vida como funcionário era complicada, era digamos que limitada e eu sabia que eu tinha um potencial muito maior do que aquilo e eu comecei a pesquisar na internet, formas de ganhar dinheiro extra, dinheiro fácil tudo quanto é palavra-chave pra você fazer uma pesquisa na internet eu utilizei até que me cadastrei na página de uma pessoa e era até um sisteminha onde você indicava uma pessoa e ganhava um resultado mas aí eu consegui ter uma prova de pagamento mas os meus amigos na faculdade não acreditaram aí como se diz, eu deixei passar aí depois de dois anos, essa mesma pessoa continuou a enviar vários e-mails pra mim de que tinha um negócio que estava dando muito certo e disse que se eu continuasse fazendo o serviço daquela empresa, ele ia pagar a minha adesão aí veio aquele negócio né pô, será que o cara vai pagar pra mim de verdade? aí eu comecei a fazer, eu fiz o cadastro, comecei a fazer o serviço e foi indo, foi indo, aí deu um determinado tempo lá que ele falou que ia pagar o cara pagou e eu pensei comigo pô meu, esse cara pagou pra mim de verdade ele não ia jogar dinheiro à toa, ele não ia jogar dinheiro fora foi aí que eu comecei a buscar várias informações, adicionar várias pessoas pra mim poder ter um conhecimento maior sobre esse mercado foi aí também que eu acabei conhecendo o Itamar e começou a surgir outras oportunidades né comecei realmente o negócio do zero com um investimento muito baixo onde eu quase fiz um investimento que eu ia ter prejuízo o Itamar até me orientou em relação a isso e depois, inclusive um investimento que foi feito empréstimo ainda acabei tendo um prejuízo mas depois disso eu conheci o Itamar ele me trouxe uma oportunidade onde eu comecei do zero fiz um investimento na cota mínima com um parcelado no cartão de crédito em 10 vezes hoje eu consegui construir um resultado que na minha vida foi extraordinário foi o que me levou, digamos, pra um patamar diferente mas ainda continuo sendo a mesma pessoa e depois, conforme eu fui trabalhando fui atingindo aí os resultados que eu jamais imaginei alcançar a gente vai abrindo aí outros leques outras oportunidades e começa a diversificar começa a conhecer pessoas novas né e aí acaba fazendo vários contatos que hoje acaba gerando oportunidades né esse network que a gente conhece essas pessoas que também tem o mesmo perfil nosso visionário vão gerando oportunidades e hoje estamos aí né firme e forte aí com o novo projeto e estamos em frente então você sabe aí hoje a maior dificuldade das pessoas é como começar a trabalhar através da internet e o Atila também começou do zero Atila, até gostaria de saber como que você começou a entrar em contato com as primeiras pessoas como que você começou colocar as pessoas no teu projeto convidar elas pro teu negócio como que você começou isso? então, na verdade assim eu comecei realmente a fazer um trabalho de formiguinha porque eu pensei pô, eu não tenho dinheiro eu não tenho experiência eu não tenho nada o que que eu posso fazer o que que eu posso fazer com esse nada? e no fim eu comecei a fazer realmente um trabalho de formiguinha eu como eu era um mercado completamente novo pra mim eu não tinha credibilidade não tinha resultado a única coisa que eu tinha era a minha força de vontade e é o que eu recomendo pras pessoas né que hoje a força de vontade ela é tudo com ela você pode aprender você pode construir e pode vir a ter um resultado basta se você vai persistir mas o que que eu fiz? eu comecei a adicionar pessoas e comecei a falar com elas uma a uma ou seja, eu ia lá falava sobre a proposta de negócio chegava a falar com 30, 40 pessoas naquela ocasião eu ainda tinha um trabalho tradicional em paralelo trabalhava em horário comercial né com vendas chegava em casa às 7, 8 horas da noite tinha a força de vontade muito grande então eu chegava no meu trabalho tradicional o que que eu ia fazer? eu ia pro meu computador ia pro meu notebook fazer o trabalho e aí ficava até 2, 3 às vezes até 4 horas da manhã fazendo contato porque as pessoas que trabalham nesse mundo do internet marketing do marketing digital trabalham várias pessoas trabalham nesse horário então eu acabei fazendo vários contatos nesse horário que era o único horário que eu tinha já que no horário comercial eu tava fazendo outra atividade eu não podia largar a minha renda principal pra um negócio novo que eu não sabia se realmente ia dar certo ou se não ia então o que que eu fiz? eu comecei a fazer esse trabalho né eu tinha uma lista que hoje até hoje né com as pessoas que eu faço esse trabalho direto esse contato direto eu anoto uma questão de satisfação né não é nem de satisfação o grau de interesse da pessoa se ela teve um grande interesse ou se ela teve um médio interesse ou se ela teve um baixo interesse e dependendo desse grau de interesse que eu mesmo estipulo né que eu mesmo crie essa metragem essa métrica eu entro em contato com ela daqui uma semana daqui 10 dias daqui 15 dias daqui um mês ou eu nem entro em contato mais né mas assim a maioria das pessoas eu sempre estabeleço contato porque a gente engraçava o dia de amanhã então eu fui fazendo trabalho de formiguinha até que essas pessoas que viam que eu não tinha nada eu não tinha credibilidade eu não tinha resultado começaram a confiar em mim então a partir do momento que elas começaram a ter essa confiança elas acabaram como se diz arriscando né comprando a ideia e acreditando em mim então foi aí que eu comecei os meus primeiros passos e o negócio começou a tomar uma proporção muito maior do que eu imaginava em pouco tempo que legal que legal Atílio até eu gostaria de saber de você também porque várias pessoas hoje que tem resultado na internet elas optam a trabalhar com o nicho de mercado tem pessoas que optam a trabalhar com internet marketing outras pessoas optam a trabalhar com marketing multinível então hoje existe vários nichos de mercado na internet onde você pode estar trabalhando e ter resultados e ganhar um bom dinheiro e eu gostaria de saber porque você optou a trabalhar exatamente com o marketing multinível então hoje na verdade até um tempo atrás eu cheguei eu cheguei a considerar a possibilidade até de parar com o mercado do multinível mas eu pensei bem sobre essa decisão eu identifiquei que o multinível ele não é simplesmente ganhar dinheiro o multinível é muito mais do que isso porque na minha opinião hoje o marketing multinível é um dos negócios uma das formas de trabalho mais poderosas que tem aonde você com baixo investimento e com uma grande força de vontade você pode construir um grande patrimônio e o principal de tudo é que você pode ajudar pessoas porque eu vejo que o conceito do multinível hoje é você ajudar pessoas pra você construir o seu resultado então o meu resultado hoje ele é fruto do resultado de outras pessoas então qual que é o método de trabalho que eu utilizo ajudar pessoas a ganharem a entenderem a conhecer o projeto a se relacionar a vender dependendo do perfil da pessoa porque o meu resultado é fruto do resultado dela não adianta eu querer ganhar dinheiro sendo que eu não ajude alguém a ganhar dinheiro então que legal que legal eu também gostaria de saber como você está com esse tempo aí já trabalhando 100% pela internet e eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus resultados aí pras pessoas que estão ouvindo e que está vendo esse vídeo falar um pouquinho dos seus resultados quanto que você já teve de ganhos e mede nesses dois anos aí então eu já com os resultados principalmente através do marketing de rede comecei a fazer um leve trabalho também recentemente com o marketing digital eu já tive um resultado bem expressivo pode ser que pra você que está assistindo esse vídeo pode ser expressivo ou pra você ou pra uma outra pessoa que está assistindo esse vídeo pode ser que não seja nada mas eu já consegui um resultado que realmente foi capaz de me dar condições de ver novos horizontes ver a vida de uma forma diferente e dar um significado diferente pra aquele dia a dia eu já alcancei um resultado em torno de 400 mil reais nesses últimos dois anos e como eu disse realmente eu passei por algumas situações difíceis passei por algumas situações em que o dinheiro me levou dificuldade porque a gente aprende que o dinheiro não é tudo mas graças a Deus hoje eu aprendi a lidar com esse dinheiro passei por aquela fase já que nunca tinha dinheiro então vamos gotorrar vamos gastar vamos comprar tudo passei por essa fase também que foi uma fase difícil mas consegui me restabelecer e agora a gente está aí já com o próximo objetivo com várias metas também muito maiores para serem alcançadas legal, que legal Atilio nós estamos aí finalizando com um vídeo com mais esse depoimento do Atilio e eu gostaria Atilio que você desse aí ou passasse uma mensagem para o pessoal que está vendo esse vídeo bom, até antes de finalizar antes da mensagem final eu tenho um projeto aqui que eu não falei para o Itamar e ainda não comentei eu estou dando início a um projeto de empreendedorismo através do Facebook de uma fanpage ela se chama Você Empreendedor onde eu vou estar trabalhando lá a princípio eu estou no primeiro passo compartilhando apenas mensagens motivacionais mas eu vou trabalhar através de vídeos e com essas técnicas com esses cursos que eu adquiri e também com a experiência de vida que a gente adquire e com a experiência de vida que a gente adquire das outras pessoas porque se você pode acertar com o olho dos outros por que você tem que errar? Então eu vou estar trabalhando também através de vídeos motivacionais de vídeos com cases de vídeos teóricos de vídeos de conteúdo as necessidades básicas para você ser um empreendedor através dessa fanpage e a mensagem que eu deixo é a seguinte todo mundo é capaz eu sou capaz o Itamar é capaz e você que está assistindo esse vídeo também é capaz então basta o que? você fazer realmente as coisas acontecerem não adianta pensar que o que você quer o que você deseja o que você sonha vai cair do céu na sua frente simplesmente realizado não então você pode muito bem já que você tem o potencial de sonhar você também tem o potencial de fazer acontecer basta simplesmente uma coisa você ter força de vontade você ter determinação para você aprender e para você executar mesmo que você não saiba mesmo que seja difícil mesmo que você pense que seja impossível mas se alguém aconteceu então é possível se alguém fez acontecer então é possível então aprenda isso que você é capaz de realizar todos os seus sonhos basta você correr atrás maravilha maravilha Atílio foi uma satisfação enorme de estar fazendo essa entrevista com você eu acredito que muitas pessoas devem ter pegado um pouco de conhecimento através de você por você ter também começado do zero através da internet e ganhar aí 400 mil reais em dois anos e trabalhando 100% pela internet quer dizer as pessoas quando tem vontade e querem realmente ganhar dinheiro com certeza se você tiver força de vontade como eu tenho falado no vídeo anterior isso é 100% garantido que você consegue resultados ok então estamos aí com essa série de depoimento escreva aqui nessa imagemzinha aqui onde eu coloquei aqui mas é aqui escreva aqui nessa imagemzinha para você poder estar recebendo várias e várias dicas e vários depoimentos do nosso grupo e nós veremos no próximo vídeo com mais depoimento com uma pessoa fantástica que vamos enviar para você amanhã ok então só mais uma parinha para você alcançar o sucesso que você deseja assuma a responsabilidade não adianta você culpar governo não adianta você culpar justiça não adianta você culpar uma outra pessoa você só vai alcançar o que você realmente quer quando você assumir a responsabilidade da sua vida assuma a responsabilidade e faça realmente as coisas acontecerem claro eu sou capaz de tomar capaz e você também é capaz com certeza é isso aí pessoal beleza ok maravilha pessoal então estamos aí viremos aí no próximo depoimento de amanhã até mais tchau tchau um abraço tchau 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 tchau